Olá, como é que estão todos? Espero que estejam bem, eu por cá estou indo bem, se for andas de calor, está muito calor e eu quero agradecer a todas as pessoas que têm visto os vídeos e para quem está vendo o meu vídeo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Dulce. E hoje vou fazer carne com massa folhada, eu tenho um bocadinho de carne cresceu de massa estufada, de carne estufada e não quis por fora. E o que é que eu pensei? Venho comprar massa folhada e vou rechear com carne. E eu penso que vai ficar bom, eu penso que vai fazer um bom aperitivo. Só lembrei-me de comprar massa folhada, uma massa folhada já feita, não vale a pena fazer em casa porque isso é mais depressa e também é boa e não é muito expandioso. E eu vou por carne assada, peripiri, a uso é da hot sauce mexicana e queijo, queijo que é para os tacos. Podem usar o queijo que quiserem. E eu vou pescar uma forma para cortar. Faz um bom aperitivo. Uma festa. Em cada rodela, eu vou pôr uma colher de chá de carne. Acho que ainda vou aqui destacar-me porque vai-se usar uma rodela para tapar. Porque a carne já está temperada. Eu vou pôr um bocadinho de queijo em cima, não é muito. Eu vou pôr um greu da法ир de chá de carne, não é muito bom. Negoção já está no posto na tela. Eu vou fazer a thorna de franta me cavre com umaaufidade e precisa. E eu vou pôr um repas, E agora eu vou pincelar de roda, com água. A ver por nesses, vai ser mais fácil. E, fecha-se. Aqui é para colar, para não abrir. E, fecha-se. Aqui é para o lado, para esticar a massa, para fazer mais. Aqui é para o lado, para esticar a massa, para esticar a massa, para esticar a massa, para esticar a massa. E agora, vou pegar no garfo, e vou carregar, para fechar a massa. Aqui é para o lado, para esticar a massa. E agora, eu tenho aqui um uvo batido, e eu vou pincelar a massa com o uvo. E agora, eu vou pegar no garfo. E, fecha-se. E agora, eu vou pegar no garfo. é uma boa maneira de não pôr sobras no lixo podem fazer com carne de porco assada o que tiverem de sobras agora eu vou passar aqui para o tabuleiro para ir ao forno a 350 se acharem que está queimando muito pressa é só abater o forno um bocadinho também não se quer que isso fique é morto E aí 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 e aqui está pronto tempo for uns redondinhos de massa folhada com sobras de carne estufada ou assada como querem chamar e eu abriu para verem partir ao meio e para ver como é que está por dentro E aí e o que está derretido e também sobre os e não se põe nada fora se tiverem carne de porco assada podem fazer também com carne de porco o e o que o que tiver em casa e agora eu vou terminar este vídeo agradecer a todas as pessoas têm visto os vídeos e espero e espero e oxalá que continuem a ver e que se inscrevem e eu vou terminar com um abraço para todos adeus bye bye e até o próximo vídeo